O desfile este ano teve muita participação, houve um apelo a todos os grupos e instituições da freguesia para que participassem, para que animasse esta festa, que nós queremos que vim aqui na freguesia do Rosário, para ver se faz parte dos nossos cartazes turísticos da freguesia e da cidade. Este desfile, normalmente, a participação é sempre, a maioria é sempre crianças, e há alguns jovens, há algumas instituições que têm jovens e que têm de grande nele, mas os adultos não querem participar de maneira alguma, e é isso um apelo que eu faço a eles, para que no próximo ano participem, cada vez mais, para que isto seja mesmo um cartaz turístico aqui da freguesia. Este ano, tiverem aqui a desfilar cerca de 400 figurantes, para o ano queremos ver se dirigimos a merda dos 500 e assim sucessivamente, que é para no futuro a gente posta a dizer que realmente esta festa faz parte do nosso cartaz de festas da freguesia e da cidade também. Nós, ao contrário de muitas instituições que organizam estes eventos, nós oferecemos as malhaçadas. A este ano fizemos mil malhaçadas para oferecer tanto aos participantes como ao público em geral. é isso que faz animar as pessoas e acho que a junta de freguesia deve seguir este caminho, que é o único para que a gente possa animar a freguesia e acho que é o caminho certo. A gente pode ir para o nosso cartaz de festas, O que é isso? 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 O que é isso?